O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que seu país continuará atacando sem piedade o Hezbollah em todas as partes do Líbano. O movimento islamista lançou no domingo um bombardeio contra uma base de treinamento da Brigada Golani em Binyamina, no norte de Israel. O ataque deixou quatro soldados mortos e foi o mais letal em território israelense desde 23 de setembro. Quero esclarecer, continuaremos a atacar impiedosamente o Hezbollah em todas as partes do Líbano, incluindo Beirute. Tudo isso de acordo com considerações operacionais. Provamos isso recentemente e continuaremos a provar isso nos próximos dias. Segundo a United Hatsalah, organização de socorristas voluntários, o bombardeio com drones também feriu mais de 60 pessoas. Após ter enfraquecido o Hamas em Gaza, Israel deslocou a maior parte de suas operações para o Líbano e afirma que o objetivo é permitir o retorno de cerca de 60 mil israelenses deslocados do norte do país devido aos disparos de projéteis do movimento islamista. Essas operações, iniciadas em 23 de setembro, deixaram desde então pelo menos 1.315 mortos no Líbano, segundo um levantamento da agência Francipresse e cerca de 700 mil deslocados, segundo ao ano.